E olha, segundo a denúncia de pais de alunos da escola estadual, o professor Eduardo Lima e Silva, aqui em Porto Velho, a escola ainda está sem aula. Mas o que aconteceu? As alunas já voltaram? Já, gente. Mas sabe o que aconteceu? Os fios da escola foram furtados. Você já pensou um negócio desse? A criançada está há quase dois anos, os jovens há dois anos, querendo voltar para a sala de aula. E aí, quando inicia o ano letivo, enfim, de forma presencial, esses vagabundos fazem isso. Uma mãe de um dos alunos mandou um áudio para a gente. Solta aí, por favor. Já tem que ir praticamente dois meses, quase dois meses que as aulas começaram, né? E o Micael está no Eduardo. A fiação do Eduardo foi roubada e até agora, menino, não dá nenhuma posição para a gente quando vai começar essas aulas, né? Então, os meninos estão sem aula e a gente pergunta. Dizem que não tem posição, não tem nada, mano. Então, assim, estamos apelando agora até para a TV, para ver se eles dão uma posição. É o Eduardo, o colega Eduardo, ver se eles dão algum tipo de posição, mano. Porque pensa que coisa chata. Já se passaram mais dois anos, um menino em casa. Agora, com certeza, vai passar mais um ano. Dizem que não tem previsão. Quando que vai arrumar os fios, né? Estou esperando o governo dar uma verba para comprar os fios, comprar as lâmpadas que foram roubadas. Menino em si até quase dois meses, ó. Pois é. Culpa da escola? Não, a escola está fazendo a sua parte. Aumentou o muro porque não é a primeira vez que furtam a escola Eduardo Lima e Silva, que fica na Zona Sul de Porto Velho. Não é a primeira vez. Já perderam as contas de quantas vezes entraram lá esses vagabundos, criminosos, entraram lá e furtaram itens de extrema necessidade para a prestação dos serviços educacionais. Não é a primeira vez. E a escola fez o quê? Aumenta muro, coloca serpentina, cerca elétrica, coloca tudo, melhora a segurança. Mesmo assim, foram lá e furtaram. Mas qual é a reclamação? Tem o que fazer? É investigar, tomar providência, repor. Agora, a grande preocupação dos pais é que não tem um retorno, gente. E nós aqui da SIC tivemos, sentimos na pele que não tem esse retorno. Ligamos em todos os números possíveis, entramos em contato com a direção, ninguém responde, ninguém fala nada. Os pais vão lá, não conseguem ter um retorno. Os funcionários que ficam lá para atender de forma presencial também não têm previsão, não sabem, não têm qualquer informação de quando as aulas retornam de forma presencial. E o único problema, segundo os pais, é exatamente isso, a falta de fiação. É a única informação que eles recebem, ó. Furtaram a nossa fiação, não tem como começar as aulas. Mas quando as aulas voltam, não temos informação. Custa informar os pais. Alô, Seduque? Com certeza vocês já estão a par dessa situação, porque tudo é informado. Qualquer furto que acontece, qualquer roubo que acontece, qualquer situação que acontece nas unidades escolares, tudo isso é passado para a Seduque, vocês têm conhecimento do que está acontecendo lá. Passa para a gente. Já que não está sendo possível passar para os pais, a gente faz esse papel aqui de comunicação, informa todo mundo aí o que está acontecendo. Dá um alô para a gente aqui. Os pais querem saber. Dois meses já que as aulas iniciaram, e os alunos não retornaram ainda para a escola Eduardo Lima e Silva. Então dá uma posição para os pais, gente. Eles se reorganizaram para as crianças voltarem de forma presencial. Aí as crianças em casa, muitos se organizaram para voltar a trabalhar, não estão trabalhando, tiveram que cancelar os seus projetos aí de voltar ao trabalho, porque os alunos não estão na escola. E não se tem um posicionamento. Então a gente espera carinhosamente aí que alguém da Seduque esteja nos assistindo. Algum assessor já avisa lá que passou aqui no Cidade Alerta, e avisa para a gente. Manda e-mail, manda resposta, manda um vídeo. Liga no meu celular, sei lá. Mas passa uma informação, faz um comunicado oficial, bota lá no site. A gente acessa todos os dias o portal do governo do Estado. Coloca lá e dá uma umba posição para a população. São milhares de alunos que estão aguardando esse posicionamento. Quando retornam às aulas na escola Eduardo Lima e Silva? Quando? O problema é só esse? É só a fiação? Tem que fazer uma licitação para comprar? Não tem no Estado? É isso? Ou levaram outros equipamentos e isso está dificultando para que as aulas retornem? Ou é outro problema? Informa a população, gente. É necessidade básica a informação.